Opa, pai... Opa! Isso! Essa aqui é de botar na parede de casa. Vou mandar fazer... Que isso? Ela é enorme, três metros. Uou! Que isso? Eu vou te falar... Papai do céu! Que isso, André? A revista de Nathalie Lamour. O pessoal da produção do video show trouxe dos bastidores, foi lá gravar com ela. Me dá essa revista pra cá. Eu tava tentando ver melhor a foto. Que isso, André Guarda? Por favor, a gente não pode mostrar isso no horário. E por falar em Nathalie Lamour, rapaz, o que que foi aquela confusão na banca de jornal, bem na hora do lançamento da revista dela, gente? A gente falou da Urucubaca, né? Ela com certeza tá com uma coitada. Com pouco ela não sai tanto a chamuscada dessa história. Opa, filho, sai. Vamos rever a cena? E essa baranga, meu pai? Quem trouxe? O que, Vixinha? Baranga nada. Você faz mais meu gênero do que ela, sabia? E se você posar pelada, eu compro a revista, sabia? Desgraçado! Você vai engolir o que você disse? Que isso, rapaz? Que isso? Mas, André, o senhor tá elogiando? Não, não, não. Sai de estratégia. Não, bicho, eu quero saber quando tem que ter da minha revista. Ai, que absurdo. Ai, vem por aqui. É por aqui, vem. Fogo! Vamos, bombeiros! Fogo! Meu pai, meu cartaz! Se queria tanto, eu só fode. Não, ainda bem que os bombeiros foram rápido. Não, e o video show estava lá acompanhando a gravação de mais essa confusão da gata. Então, vamos aproveitar pra dar uma olhadinha como é isso aí. O lançamento da revista de Nathalie Lamour tinha tudo para ser o evento mais quente do verão. Copacabana aos 40 graus, a sombra, fotos de Nathalie com pouquíssima roupa. É, e a produção caprichou. Até o nome da revista não deixava dúvidas de que a temperatura ia subir. O calor era tanto que o elenco descansou na sombra num intervalo das gravações. Eunice e Débora Evelyn, a nova vizinha da Nathalie, chegou na festa achando que era uma social e acabou dando de cara com o lançamento de revista de mulher pelada. E numa banca de jornal. Só podia dar no que deu, né? Barraco. Gravando. Ela é minha amiga, ela é minha vizinha. Por que essa gruaca me chamou? Não para tudo, Rony. Agora que você bebeu os espumantes, sou eu. Tudo bem que a festa esquentou, mas não precisava exagerar. Depois de muito barraco, a la Nathalie Lamour, olha só o que aconteceu com a banca de jornal. Mas tocar fogo numa banca de jornal não é mole, não. Primeiro, a equipe de efeitos especiais caprichou no combustível e a galera do Corpo de Bombeiros ficou sempre a postas, com as mangueiras prontas para entrar em ação. Logo depois da cena gravada, os bombeiros apareceram para apagar o incêndio. Mas e o fogo da nossa querida Nathalie Lamour? Quem é que vai apagar, hein? Não percam os próximos capítulos.